Ancione! Mesmo que eu não podia ver Tu sempre me olhavas Eu só sei que tu estás E não te vas Por mais que eu tente separar-me Eu te encontraré em toda parte Eu só sei que tu estás E não te vas Mesmo que eu me afaste lentamente Mas eu sei que sempre estás presente Assim é tu, tu, tu assim é tu comigo E aqui estou eu, eu, eu quero estar contigo Te enamoraste no meu peito E tudo que eu sabia achava que estava perfeito Direito, o caminho percorrido no meu esforço Era monotonia, vivia a fantasia De não necessitar de ti Mas aqui chegaste com tua cruz Iluminaste tudo com tua luz Tua graça é o que faço é impossível Nada me abaste porque tu estás comigo Foram muitas vezes Que eu te dei as costas Você ficava frente a mim Dizendo que me amavas Eu só sei que tu estás E não te vas Por mais que eu tente separar-me Eu te encontraré em toda parte Eu só sei que tu estás E não te vas Mesmo que eu me afaste lentamente Mas eu sei que sempre estás presente Assim, assim é tu, tu, tu assim é tu comigo E aqui estou eu, eu, eu querendo estar contigo Aqui vamos outra vez Vais Vais De ecuador pa o mundo Yeah, yeah, yeah Eu só sei que tu estás Eu só sei que tu estás